ol! ctr o as as ae 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 e G ae 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 Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jogo Livre galera, aqui que você fala Gabriel Marquietto Estamos de volta aqui com o nosso Battlefield 5 Para dar continuidade na nossa campanha, nosso modo história Beleza? Já deixa o seu like para fortalecer o canal, compartilha esse vídeo com seus amigos Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo e participar aqui do canal Beleza? Então bora lá, vamos dar continuidade aqui na nossa missão e ver qual é que vai ser Bom, a gente tem três pontos aqui que a gente precisa atacar e vai ter que atacar solito, né? A base aérea, a casa mata de comunicações e o vilarejo A gente tem aqui a opção, parece, de pegar a espingarda Cara, não sei se é uma boa pegar a espingarda Agora pegar as granadas é uma boa Tá, granada ok Estolinha Já tem gente ali, velho É isso? Vamos na manha aqui então Será que ninguém vai ver? O cara não viu, cara Ah, não Aí Aí já tinha todo mundo escutado os tiros Já estava vindo aqui Ainda bem que é um jogo, né? Aqui Não tem nada aqui Bom, eu não vou ir de carro lá, né, velho Imagina É, quer dar mais na cara, né? Olha lá, velho Tem cara lá Nossa, tem cara pra tudo que é lado Tem gente lá? Acho que não Destruiu os suprimentos Da Luftwave Tem um cara ali ou não? Não, não tem, né? Deixa eu ver um negócio aqui Deu? Bora lá Precisa garantir que nenhum dos suprimentos aqui sejam colocados em uso Cara, tá muito bonito o jogo, velho Cadê o binóculo? Não tem binóculo? Ah, é o que o binóculo? Avião Tem avião passando aqui, velho Ó, o avião vai pousar, velho Como? Que eu vou ir lá Bom, eu não Eu vou ter que ir lá pelo canto, cara Lá mais pelo meio Pra chegar mais perto do objetivo Porque se eu tentar ir por aqui, cara Não vai dar boa Capaz que o cara já não tava me vendo aqui também Mas, né Três aviões Vamos lá, meu irmão Vamos lá, vamos lá Nossa, meu irmão É soldado pra tudo que é lado, cara E eles tão do lado do alarme ainda Só pra ficar mais fácil, né? É muito soldado, velho Olha ali Tem muito soldado Eita Entra aí Ele escutou, eu acho Será que ele escutou? Será que eu consigo dar um tiro nele aqui? É, quando a gente anda de pé Eles escutam, cara Quando a gente anda agachado Eles não escutam Anda Cara do céu, velho Quase fomos vistos Deixa eu meter uma bala no cara Será que os caras são burros aqui? Deixa eu entrar aqui Deixa eu fechar Como é que ele sabia que eu tava aqui, cara? Nossa, tomou Cadê? De quem que eu tomei o tiro? Aí Aí Os caras não sabem onde é que eu tô, meu Pelo menos Pelo menos a gente tem essa vantagem Pelo menos a gente tem essa vantagem Morre Morre Eu não posso deixar eles tocar o sino ali Ai Morre Morre Liguei Liguei O turbo Aqui Nossa Deixa eu inutilizar aqui o negócio Aí Calma Granada Não tem Foi O cara reviveu o outro, cara Vamos lá Que louco Granada Eita Tá pegando fogo Aê Morreu Foi Vamos ver aqui O que que eu tenho que fazer aqui? Pegar dinamite Põe dinamite onde? Aqui? Como é que eu coloco? Ah, ali Tá Agora eu saí de perto Vamos vir pra cá Vamos explodir ali Ou a gente Coloca o Um explosivo de cada vez São três Ah, vai lá Eita 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 rapaz Deixa eu explodir o negócio Deixa eu explodir o negócio lá Pegar a bala. Vamos trocar a arma aqui. Vamos botar os explosivos. Vamos sair daqui. Foi. Nossa, velho. Nossa, meu. Acho que eu fiquei muito perto. Vamos ver se a gente pega uns avião aqui. Ou a gente pega os avião? É que a gente consegue pegar o avião, cara. Daí ia ser louco, hein. Vamos fazer a missão de avião. Será? Nossa, a gente pega. Vamos jogar aqui. Aê, tamo voando, cara. Ali, velho. Tem avião ali. Nossa, dá pra escudir, velho. Ai, corre. Batei o aso com aso. Cadê? Vamos lá. Os caras estão nos atacando. Socorro. Ah, não deu certo. Rateei aqui, velho. A gente devia ter matado os aviões primeiro. Ai, meu Deus. Mas, oh, muito massa poder pegar o avião pra fazer a missão, cara. Ahn... 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 A gente podia tentar isso, né? Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir ver o mapa... Não tem mapa. Cadê os aviões, velho? Eu gostei dos aviões. Nossa! Vamos atropelar eles. Atropelar, atropelar. Eita! Anda! Vamos, o cara atropelou o cara. Não anda! Toma! Ah, cara. Os aviãozinhos são massa, cara. Por que que não funciona o aviãozinho? Ahn... Se desse, eu voltava lá. Já que nós estamos aqui, vamos fazer aqui mesmo, então. Tem muito avião no céu. Pra gente... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô rambo, meu. Tô muito louco. Tô nem aí. Foi. Foi. Pra o próximo. Pega aqui. Larga a bomba aqui. Já vamos sair daqui que o troço explode forte. A gente tem que ir pra lá. Ai, morre! Que isso? Ai, 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 ai. Droga. Morreu outro. 20 anos de idade, cara. Morreu. Cara, tá difícil, hein, velho? Eu que tô muito ruim. Vamos tentar a nossa outra ideia ali do avião, de novo. Vamos lá, vamos ver a ideia do avião. Vamos ver se a gente chega lá. Eu não lembro onde é que tá as coisas. Onde é que tá o vilarejo, as coisas. Vamos ver se é pra lá. Deixa eu subir aqui, vamos ver. Ponto de vista aqui. Quero tentar pegar o avião de novo, cara. Eu só não sei aonde que tá o avião. Nossa. Nossa. Eita. Nossa, velho. Vamos ver. Uhul. Aí, capotou. Vamos lá. Tá ali, ó. Vamos lá. Vamos pegar os aviões, cara. Curtir os aviões. Deixa eu só configurar aqui o negócio dos aviões. Pera aí. Deu. Acho que alterei aqui a configuração que eu queria. Pra pilotar melhor. Vou tentar, pelo menos. Vamos lá, velho. Eita. 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 Nossa. Vamos lá, meu. Quero pegar o avião. Quero fazer a missão de avião. Que isso, cara? Bati o carro. É isso, produção? Bati o carro e buguei o jogo. Não acredito. Tá. Deu. Já voltei aqui. Estamos chegando. Vamos tentar derrubar os aviões que estão no ar aí primeiro. Cadê os anti-aéreos? Tá aqui. Cadê os aviões? Vamos tentar derrubar os aviões que estão no ar. Pra depois a gente fazer a missão em si, cara. Só que é claro, eles têm que aparecer. Senão não vou conseguir derrubar. Dá a produção. Será que eu destruo alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ó, tá aparecendo os aviões. Estão atirando a gente, velho. Nossa, meu pai do céu. Caraca, velho. Vamos voltar aqui. Volta aqui, volta aqui. Cadê? Lá, ó. Derruba. Não derruba, velho. Aquele lá não foi. Cara, que loucura, velho. Ali, ali tem um vindo. Tô pegando, tô pegando. Aê, peguei. Caiu. Falta um só, eu acho, né? É isso, produção. Vamos pegar o aviãozinho aqui, então. Bora lá. Vamos virar piloto de fuga aqui agora, velho. Olha que legal, Sombra. Bem direitinho. Vamos lá, velho. Já vamos fazer a missão aqui o mais rápido que a gente consiga. Vamos tentar derrubar o avião ali primeiro. Aê, peguei. Aê, peguei. Aê, peguei. Não explode, velho. Será que a gente consegue fazer a missão de avião? Aquelas são as estações radar que preciso destruir. Eu sei. Dá a volta. Você tá atirando na gente, cara. Olha ali. Ah, eles tão atirando mesmo, velho. Eu já explodi ali, né? Porque não explodia lá, ó. Tá, destruiu o antiaéreo. Destruiu o antiaéreo já. Vamos dar a volta aqui. Não explode. Não explode, velho. Quem é que tá nos atirando? Vamos ver aqui. Ali, ó. Ali, ó. Achei. Opa, ali também. Ai. Pula, pula, pula. Aê. Vamos ali fazer o negócio, velho. Não dá pra fazer de avião. Eu achei que dava. Eu achei que dava, hein. Uma pena. Eita. Eita. Tomou. Tomou. Tem mais? Vamos botar a bomba aqui. Vai explodir, vai explodir. Sai daqui. Nossa. Nossa, velho. Cadê esse desgraçado? Pra onde é que a gente tem que ir? Tem que explodir ali. Corre. 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 Ai. Ai, ai, ai. Deita. Morre. Que louco, velho. Ai, eu explodi. Desligar o alarme. Desligar o alarme. Correr. Ai, ai. Cadê o outro negócio que a gente tem que explodir, velho? Infiltre-se na base de mim, velho. Não é assim infiltrar eu tô... Não, não, não. Corre. Morre. Morre. Corre. Ai, ai, ai. Ai, ai. Não, não, não. Onde é que a gente tem que ir? E aí Ai 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 Corre, corre, corre Corre, corre Ai, 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 que isso, velho? Nossa, meu, ou eu estou muito ruim, ou o jogo está difícil. Vamos pegar as munições tudo aqui. Infiltre-se na base inimiga, eu já me infiltrei, velho. E aí? Olha lá, olha lá. E agora? Olha, tem missão para lá, 400 metros para lá. Olha ali. Nossa, meu. Nossa, fiz uma chacina aqui. Estou perdido no mapa, velho. Não tem mapa. Vamos ver aqui. Olha, a gente tem que ir. 300 metros para lá, olha. Anda, cara. Oh, carrinho. Olha. Olha, a casa mata de comunicação, eu vejo o que está faltando. Será que a gente consegue dar uma volta aqui? Vai, dá a volta, dá a volta. Vai. Olha. Olha. Olha, vamos trocar a arma. Desligar o alarme. Desligar o alarme. E aí? Olha. Vale. Olha. Olha. Olá? Nós precisamos de uma evacuação, então... Você sabe... Só... Não deixe-nos atrás. Morre! Ai! Corre! 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 Para onde que a gente tem que ir, velho? Corre! Foi! Tem lá em cima! Tem lá em cima! Tem lá em cima! Ah! Foi! Foi! E aí? E agora? Tem que dar a volta aqui? E... Isso embora? Acho que é! Ó... A gente tava... Tava bem longe do objetivo ali. Vamos passar reto aqui... Eita! Passar reto! Eu ia tentar passar reto! Eu vou voltar tudo... Enquanto fica o Mason Esse infiltra-se na base inimiga aqui, cara, que eu não... Eu não sei o que que dá aqui, velho. Ele não aceita. Eu tô aqui, mas ele não... Não rola. Ó, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Estou aqui. Bom, vamos lá no outro. Vamos se encontrar lá com o Mason. O que que foi aquilo? O que que ele tá fazendo? Não entendi, ele tá tocando nada. Ah, eu tô no passageiro, velho. Boca aberta. Aí, agora sim. Vamos lá. Oi. Tchau. Aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso é bom, filho. Isso é muito bom. Eu estou tomando Kyria. Tudo bem? Tudo vai ser uma guerra. Não vai até ir até o bairro. Venha nos pegar. Você fez o que? Eu o bairro de o bairro. Não. Não, 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 não. Oh, Jesus Christ. Você acabou de ter todo o cunho do Iron Cross exatamente onde estamos. Oh, Jesus Christ. Nossa. Cagada, cara. Ah, eu me enganei. Sim, você me enganou. Você morreu. Eu não sei. Eu não fiz os bancos para mim, certo? Sim, não é uma surpresa. Eu fiz com meu pai. Ele disse que eu era um pouco como você, e ele me enganou e me deixou a porta. Então, escutei-me, você não... Você não é um pouco. Por que você acha que eu te recruti no primeiro lugar? Não ideia. Porque você era uma surpresa. Como os bancos que você tenta roubar. E mesmo que você se acertou, você continuou tentando. E o que é isso agora? Então eu venho para um outro lado. Isso é guerra, filho. Eu venho para um outro lado. Eu venho para um outro lado. É. Incentivou o amigo ali. Nossa, velho, não termina nenhum com isso aqui. Vamos matar eles aqui. Aqui, ó, velho. Foi. Foi. Nossa, a explosão tá massa. Cadê eles, velho? Nossa, olha o que eu peguei, velho. Aí, pega, 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 pega. Não pegou, velho. Por quê? Aí, pegou. Olha o que eu peguei. Que nossa. Toma. Toma. Toma! Toma! Óbvio! Cadê a antiaérea, velho? Cadê a antiaérea, velho? Não tem antiaérea! Tá aqui! Nossa, velho! É tudo junto, cara! Infantaria, peraí! Vamos! Usa seus armas! Morre, cara! Vamos! 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 O avião foi! Vamos! 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 O outro! Chego! Pega! 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 Corre! Corre! Nossa, velho! Vamos pegar o metralhador ali! Tá lá, tá lá! Cadê? Olha o sangue que tem ali, velho! Olha a música que tá tocando, cara! Nossa, velho! Tá vindo o exército todo aqui! Olha a música, velho! Eita! O que é que eu tirei em mim aqui? Olha os aviões! É um avião, velho! Nossa, morri! Molhi! A fugir de as forças inimigas! Bom, galerinha! Eu vou finalizando o vídeo por aqui, senão a gente não vai acabar nunca! Beleza? Espero que vocês tenham curtido! Não esqueça de deixar o like, comentário e se inscrever no canal! O próximo vídeo a gente continua a partir daqui! Belezinha? Então é isso aí! Vou ficando por aqui! Fiquem com Deus! Grande abraço, galerinha! E até a próxima! Falou! Tchau! Tchau!